Neste Mãos à Obra trago-vos uma ideia, uma ideia de iluminação. Como sabem, a iluminação para mim é determinante, é muito importante. Trago-vos uma ideia de iluminação para um espaço como este, para uma cozinha, é um espaço mais ou menos técnico e para isso fui ao Rá Merlán, onde existem inúmeras soluções possíveis de iluminação e eu escolhi uma. E escolhi uma que nunca tinha reparado nela, mas confesso que reparei e gostei. Hoje em dia usam-se muito as armações muito fininhas, quase renta ao teto. Esta, ao contrário, tem uma caixa alta. Mas eu gostei muito desta caixa alta porque é uma caixa muito fina, ou seja, o plano de luz vai mesmo até à ponta. Além disso, tem os parafusos ocultos. Ou seja, eu vou ficar aqui com uma caixa de luz no teto com expressão, que eu acho que vai resultar lindamente. Carlinhos, para montar isto. É muito simples. Vais reparar, vamos virar isto, que é para tu reparares. Inclusive, até já veem com os parafusos. Isto é uma caixa. Para ter parafusos ocultos, como é que a gente consegue apertar? Não tenhamos função. Estou lá a espera de explicar. Não. A própria caixa já tem um sistema de corrediça. Ou seja, a gente fixa e depois é só empurrar. Ficas esta estrutura e depois chegas lá com a caixa e encasas. Qualquer pessoa em casa faz isto, certeza absoluta. Ok. Então, nós há obra. Nós há obra. Bom, antes de fazerem qualquer coisa, tem que ter a certeza que não há corrente nos cabos. Bom, agora vamos aplicar os ligadores. Estes ligadores são de fácil utilização, é só de encaixe sem apertar a mola. Isso serve para montar em qualquer candeeiro. O que nós vamos fazer de seguida é aplicar este suporte ao teto, mas o Luís P tem que me dizer para que lado é que eu quero. Podes fazer isso medindo a distância à parede, ou confias em mim? Confia em mim. Então vá lá. O lado de lá, um bocadinho mais para a tua esquerda. Isso, está bom. Está bom, Siri? Está ótimo. Certeza? Marca. No caso deste candeeiro, o que é que nós temos? Temos este acessóriozinho. Em vez de deitarmos aqui o candeeiro pendurado, está bom. É só fazer ligação. Para ser melhor. Não se esqueçam de que temos que respeitar as cores. Neutro e fase. Neutro que é o azul e aqui é o castanho. Neste caso é castanho, mas pode ser preto. É a fase. O candeeiro não tem terra, portanto não vale a pena ligar a terra. Mas fica lá do mesmo. Tudo pronto. É vir para cima e ligar. O meu lado, o meu lado, o meu lado, o meu lado. O meu lado.